. . . A . . No que eu me vi Eu vou tomar Eu vou tomar Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Senhor Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar estaria conosco todo o tempo amém vamos louvar a adorar Senhor Amém 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 Deus te abençoe. 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 A cruz da paz e a glória está O céu te adora O tom a tua glória O rei do dia, o dia, o dia e o dia O rei do dia, o dia, o dia, o dia O rei do dia, o dia, o dia, o dia O rei do dia, o dia, o dia O rei do dia, o dia, o dia O rei do dia, o dia, o dia Senhor, onde te sento? É invencível, ir para a terra Hoje pra sempre quem vem lá Eu é o meio, tu é a flor Eu é o meio, tu é a flor Eu é a flor, tu é a flor Eu é a flor, tu é a flor Eu é a flor Eu é o meio, tu é a flor Amém? E em seguida estaremos voltando Até que Jesus venha nos arrebatar Vamos estudar a palavra de Deus Te convida a fazer parte desta escola Está bem? É uma escola muito boa Bastante profunda Temos aí Um sistema rotativo de estudo Então você pode entrar Na nossa escola a qualquer momento Está bem? A qualquer instante você pode terminar o livro Você já pode começar o curso conosco Está bem? Nós vamos estar dando início também A mais uma escola de caperania Assim que pudermos voltar Nós estaremos aí Dentro da escola de caperania Vamos executar trabalhos No hospital Também nos asivos E nas creches Também Nas escolas também Terça-feira é o nosso curso de ensinamento da palavra Nós estamos estudando o livro do Apocalipse Também Nós vamos continuar A este estudo Nesta terça-feira Quarta-feira Nós temos Nosso dia de encontro Que também está suspenso Por enquanto Tá? Quinta-feira O nosso culto da vitória Sete-feira Nós entramos na live Também Para ministrar a palavra de Deus Para a sua vida Sexta-feira Nós temos os encontros De oração Ensaias das irmãs Que também está suspenso Enquanto De sábado Nós temos a oração Dos jovens Se reúnem Se reúnem Aqui na igreja Um número de 20 25 pessoas Segundo o decreto Nós temos a liberdade Podemos reunir Até as 30 pessoas E o Pedro está Dividendo aos jovens Para se reúnem Na casa do Senhor Um sábado Que é Também Para oração Então vem Não é um culto É um novo jovem No cantinho da igreja Que busca a presença Do Senhor De domingo de manhã Mas também Né? Em suspenso O culto O bom dia de Espírito Santo Às 7 horas da manhã Também suspensa A escola bíblica Dominical Às 4 horas 9 da manhã E o culto da família Que é às 19 horas Esse que estamos realizando Agora Em live Para você Que em breve Estaremos De volta Né? A normalidade Para a glória do Senhor Ontem tivemos aqui A ceia do Senhor Jesus Né? Os irmãos Tiveram a oportunidade De participar Do corpo e do sangue De Cristo Se algum dos irmãos Não pôde participar Eu quero que Vá, né? Servir A ceia do seu lar Por favor Entre em contato conosco Para que possamos estar Sofridas Sem as necessidades Dos irmãos Também Que Deus abençoe a todos Gostaria de neste momento Fazer uma oração Em favor de cada Desenvista De cada ofertante Da obra de Deus E estar apresentando As suas vidas Na presença do Senhor Apresentando também Aqueles que estão enfermos E que precisam De milagres do Senhor Entre eles Aqueles que estão Acometidos do vírus E que estão internados Que o Senhor Possam ter Misericórdia E resgatados Por ambos Para a glória De Deus Pai Também Tem notícias Que Nosso pastor O antigo pastor Lá de Santo André O pastor José de Oliveira Ele está Ele está internado Também acometido Do vírus E também pedimos oração Todo o ministério De Santo André Está orando O ministério Aqui de Ponsaleg Também está intercedendo Em favor da vida Da saúde Do pastor Silas José de Oliveira Amém? Vamos orar ao Senhor Que vai estar orando E eu digo para você Olhe Tenha fé Olhe com fé Pois o nosso Deus É o Deus que fez os céus E a terra Ele tem poder Para nos garantir a vitória Queridos Eu vos cumprimento Com a doce paz do Senhor É uma situação Sujênese 40 anos Que estamos aí Ministrando Na lavunda Na obra do Senhor E quantas vezes Já vamos por ver Os irmãos ausentes Da igreja E agora nós estamos Pedindo para você Ficar em casa Vamos orar Orar Para vencermos Essa luta Vencermos Esse Vírus E para você Que está em casa Não deixe de ler a linha Aproveite Leia Bastante a linha Fale com Deus E deixe Ele falar Para você Pela sua palavra Agora vamos estar orando Como o pastor Marcelo Furu Também A um outro pastor Que eu Me deram nome dele Mas eu não me lembro De ter o conhecido Na cidade de Vargança Paulista Está também Internado Por causa desse Vírus O pastor Silas Lá em Santo André O Senhor conhece As nossas condições E o Senhor Possa Resta Atenecer A saúde De cada um Porque o Senhor Nos tem um giro E colocado Na frente Do rebanho dele Aqui na terra Podemos Querido Deus E Pai Erguemos as nossas vozes Senhor Aqui na tua casa De favor de cada um Dos teus servos Estarão contribuindo Para a tua hora Através da oração Nesta hora Neste momento Orando em favor Daqueles que estão enfermos Aqueles cujos nomes Apresentamos a ti Aqueles nomes Que estão nos livros Aqui Pedidos de orações E por tantos Quantos Esperam E confiam Em ti E não podem Estar na tua casa Neste período Pai Alguns internados Hospitalizados Com desejo também De quando lá sair Poder estar na tua casa Nós oramos Pai Em favor De cada um Dos teus servos De todos aqueles Que estão viajando Trabalhando Enfim Pai Que pelo Seu celular Pela sua TV Possa estar nos assistindo Neste momento Nós Não estamos aqui Na presença Junto conosco Mas estamos Pela liberdade Do teu Santo Espírito Até entrando Ao Pai Nos olhos De cada um Dos teus servos Pedimos as tuas bênçãos Tua recompensa A cura A bênção E a vitória Em nome De Jesus Para a tua glória Amém 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 Glória a Deus Amado seja em nome do Senhor Jesus Irmãos, nós agora vamos meditar Na palavra do Senhor Hoje vamos ver O pastor missionário Joel O mais conhecido Em Rometo Como Piabalca Joel do Brasil Ele gosta de trocar de nome Ele já trocou da Catarina, de Maria O meu ele ainda não vai ter de novo Ele já deve ter trocado Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você Mas antes de ouvirmos a palavra de Deus O cara te convidará a fazer mais uma oração E esta oração em favor da nossa oração Trazer vida E que o poder desta palavra Possa trazer vida Às pessoas Às famílias Às casas Às casas Às casas E também A toda a nossa nação brasileira E ao mundo Que está Passando por esta dificuldade E cada um Estão lutando para vencer Amado Deus Atenção Pai Nós vamos agora ouvir A tua palavra Pela vida do teu cérebro Pedimos a ti A direção A orientação Do teu espírito Que o poder Ela possa entrar Em nossas vidas E em nossos corações Promovendo assim a Deus O teu querer Abrindo a nossa mente Nosso entendimento Nos dando vida Pelo poder Da tua palavra Abençoa A toda a nação brasileira Abençoa O nosso presidente Abençoa E com sabedoria A mente Dos governantes Da nossa nação Para que possamos Viver bem E suficientemente Segundo a tua misericórdia Oramos e pedimos Fala conosco Pois queremos ouvir A tua voz Através da vida Do teu cérebro O pastor Joel Amém Amém Jesus Eu agradeço Por essa oportunidade Que o pastor presidente Pastor Márcio De compartilhar com vocês Este aqui é um dia especial Para nós No mundo inteiro Porque Deus é Deus Não podemos mudar Esse poder de Jesus Hoje vamos ver Ele é A revelação Em a vida Isso é o tema De minha aplicação É só Por que Jesus Veio aqui Na terra É uma pergunta Que muitas pessoas Fazer Por que Jesus Veio aqui na terra Nós vamos ver Por que Jesus Veio aqui na terra Por que Ele Acerta A entrega Sua vida Para nós A arte A respiração A arte O diabo Ele foi Ele levado Do céu Amém Deus Creu no mundo Ele creu Adá E depois Ele creu Ela E depois Ele criou As duas pessoas Ele deu Para eles O poder A autoridade De ter A liderança Do mundo Mas Nós podemos Ver Que Adam E Eve Pegaram Conto Deus Eles Desobedeceram Isso mesmo Essa palavra É muito Complicada Sério Para mim A palavra De Deus Deus Deu Para eles Poder Mas Quando Adam E Eve Desobedeceram A voz A voz De Deus O poder A autoridade Que Deus Deu Para eles Caiu Na mão De Satanás E nesse momento Nós podemos Ver Os apelantes Que tomam O poder Do mundo Mas Mesmo Adá E Eve Pecaram Deus Nunca Deixou De amar O mundo Amém Porque Deus Sempre Seu amor Para nós Foi Eva O que foi Enganado Satanás Foi Ela falou Com ele Se você Mesmo Se você Comer Essa Fruta Você As Novo Novo Mas Você Vão Ter Uma Sabedoria Como Deus E Eva Foi Enganado Pelo Serpente E Depois Eva Podizou Também Adá Ele Também Pecou Mas Deus Falou Diz Uma Coisa Para Satanás Serpente No Gênesis 3 Versículo 15 Ele Falou Que Estabeleci A Inimidade Entre Você É O Filho Da Mulher E É Filho Feira Sua Cabeza Amém Isso Foi A Primeira Promessa Que Deus Fez Para Nós E Quando Satanás Ouve Essa Promessa Ele Foi Muito Bravo Ele Não Que Essa Promessa Acontece Porque Ele Sabe Se Jesus Nasceu Jesus Retoma O Poder Do Mundo E O que Satanás Fez Ele Foi Encontrar O Rei Penodes Ele Falou Quando Ele Falou Ele Nascer Um Bebecito O Nome Que Ele Vai Ser Jesus Se Você Não Sabe Ele Vai Tomar Seu Lugar Então O Que Aconteceu Errou Deus Ficou Com Ele Ele Está Pensando O Que Será Que Jesus Vai Tomar Meu Lugar Então Ele Detectou Uma Lei Fala De Mata Todas As Crianças Que Nesse Nesse Momento Essa Peleira E Foi Isso Mas Deus É Deus Deus Usou Uma Mulher Nome De É Maria Amém O Anjo Foi Aqui Maria Fale Para Maria Que Sabe O Ponte Espirito Vem Descê Em Ti Você Será Gravida É O Filho Que Vence Jesus Amém E Maria Guarda Tudo Isso No Coração Guarda Onde No Coração No Coração E Deus Quanto Maria Até Escreve De Jesus Quando Jesus Venceu Essa Lei Foi Já Praticada O Ponte Do Amém? Ele foi na África e ficou lá no Egito quase um pouco de tempo E eles voltam lá para cá E quando eles voltam lá, nós podemos perceber Essa lei não está funcionando mais E o que aconteceu? Depois que Jesus teve 12 anos A Bíblia falou só de Jesus E o Egito foi no Templo Bar Mitzvah Bar Mitzvah Bar Mitzvah Bar Mitzvah Doze anos, maior de idade Ah, Bar Mitzvah É a maior idade de judeu, Bar Mitzvah Ok, Bar Mitzvah Eu aprendi mais, não vou não me lembrar Ele foi no Templo para outras pessoas A Bíblia falou que ele teve muita pergunta e ele respondeu algumas perguntas também As pessoas perguntam de quem é esse menino? Doze anos? E depois dessa pergunta A Bíblia não falou mais de Jesus Jesus foi exquisito na Bíblia Mas nós podemos ver Jesus na Bíblia quando ele teve 30 anos Amém? Então Jesus teve 30 anos Era na época de João Batista João Batista Batizando as pessoas Pecador A pregação de João Batista era só Arrependimento Arrependimento E você vai ser batizado E Deus vai perdendo seu pecado Isso foi a pregação de João Batista As pessoas As pessoas estavam muito Sãs de ver o filho de Deus Jesus Jesus foi até João Batista Ele falou Ele falou Ele falou Eu não sou divino Pode batizar Mas Deus falou Ele falou Ele falou Você pode me batizar? Não tem problema Já batizou? Não Eu não tenho essa autoridade Mas Jesus Mas Jesus acertou De ser batizado Pelo João Batista Amém? Uma coisa aconteceu lá Jesus acertou de ser batizado Depois que ele foi levado E tratando de água Uma coisa aconteceu O céu abre E quando o céu abre Uma bomba Arrependimento 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 E quando o céu abre Foi o primeiro sinal Na vida de Jesus Arrependimento Uma bomba desolada E o céu O céu abre Uma voz Esse é meu filho Em que eu deixo Toda minha confiança Arrependimento Arrependimento E depois dessa voz Nós descobrimos Jesus tem essa autoridade De fazer ministério Crer Amém? Desde que Jesus nasceu Bebezinho Há de 30 anos Jesus nunca fez Nada como um milagre Mas depois que ele foi batizado Ele tem essa autoridade De fazer ministério A primeira coisa que Jesus fez É o quê? Ele foi No deserto Amém? Ele foi no deserto Para fazer outra hora E no jujudo Quarenta dias Quarenta O que aconteceu lá? Satanás Satanás não quer Que a promessa De Deus Aconteça Ele não quer Porque ele sabe Que se Jesus Pegou Essa Autoridade Ele não vai ter mais poder Ele foi A arte No deserto Para encontrar Satanás Esse dia foi A primeira vez Que Satanás E Jesus Acontaram A primeira vez No deserto Satanás Falou Ah Você é filho De Deus Vamos ver Se você é filho De Deus Transforma Essa Pedra Pelo Tom Para comer Jesus Falou Homem Vou viver na sorte Tom Mas A palavra De Deus Amém Mas Ele continua Ele não quer Que a vontade De Deus Vai descartar Nessa vida Ele falou Muitas coisas Ele fez Muita conversação Com Jesus A última foi Se você quer Vim Agora Eu vou te dar Todas as coisas Que eles falam No mundo Jesus O que está falando É do Pai Dele Mas Jesus Falou Que Homem Adorará só O Pai Amém Jesus Cada uma vez Satanás Gatou No deserto E depois Que Jesus Saiu no deserto Nós podemos ver Que Jesus Iniciu Legalmente Começou Para curar as pessoas Prega Fazer muitas coisas Nós podemos ver João 11 Versículo 25 Versículo 25 Versículo 26 Versículo 25 Jesus Esclareceu Esclareceu Isso Essa é a pergunta Para você Você crêna Essa palavra Isso foi A pergunta de Jesus Quando Lazaro morreu Isso foi O dia Da morte De Lazaro As pessoas Estavam Deserção Que Lazaro morreu As pessoas Estavam Tristezas Chorando Que Lazaro morreu Porque Quando Lazaro estava Doente As pessoas Mandaram As peregras Chamam Jesus Mas a Bíblia falou Que Jesus Não chegou na hora Jesus ficou Muito tempo Alguns tempos Alguns dias Aqui é que Ele foi E quando Jesus Chegou Maria A Bíblia falou Oh Senhor Se você estava aqui Seu amigo Querido Nós Irmão Não devemos Mure Isso Há uma Uma Preocupação Falando Uma tristeza Se você estava aqui Nós Irmão Não devemos Mure Jesus fez Só uma pergunta Que eu gostei muito Jesus Falou Onde Ele Está Onde Ele Está Ele Está Onde Ele Está Está Lá Acabou Mas Se você estava aqui Se você estava aqui Mestre Se você estava aqui Onde Ele Está Ele Está E Que Jesus E Ela É Que Não é que Deus mostrou sua glória, a morte de Lazarus não é para, mas é que Deus mostrou a sua glória, Deus deixou que Lazarus morra, porque ele foi acordado. Amém? Não é ressuscitado, mas é acordado. Todas as coisas que Deus faz, é bom, ninguém não poderia perguntar a Deus, se você está chorando, dá praça a Deus, você tem um sorriso, dá praça a Deus, porque você não poderia contar o que Deus está fazendo na sua vida, você não poderia contar isso. O que Deus fez por mim, eu não posso falar tudo, o que Deus fez por mim, eu não posso falar tudo, o que Jesus fez por mim, eu não posso falar tudo, ele me salvou e me lavou no sangue. Senhor F 바atro, ele me salvou e me salvou, porque Ele se Monstrou, nós não podemos falar o que Deus sabia de Deus, mas é melhor, eu não posso falar tudo, eu não posso falar tudo. Eu somente falar tudo, que Deus sempre contribute, mas é de auxílio-se uma grande dragaaação. Nosso Senhor Jesus na saúde! Aleluia. Saúde, aleluia. Saúde, O! Grave a Deus. Mesmo que eu te quero aleluia. Teu te quero aleluia. Tenho o gládeo. Mesmo eu tenho aleluia. Não tenho aleluia. Eu não tenho, mesmo o gládeo. Então, Deus é Deus, Jesus falou, Lázaro estava dormindo no mestre, ele levantou, e Jesus falou, sabe, sua missão no trabalho ideal, você tem mais que você não pode fazer, então a gente pode tirar a corda cristã no corpo, a gente pode tirar a corda, para Deus, o lugar estava muito triste, se tornou um lugar de peça, da pregação panela, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus, Deus é Deus, Jesus construiu a mão do Lázaro, é, mas, Satanás mandou muito feliz de ter isso, porque as pessoas, As pessoas na tristeza As pessoas na situação muito pobre Ele não quer ver Jesus com as pessoas Ele não quer ver Jesus com as pessoas Ele não quer ver A situação muda Mas cara, ele está vendo isso Ele não está muito feliz De ver isso Mas Deus é Deus Deus fez Deu as coisas Por muitas pessoas Por muitas pessoas Porque a Bíblia não poderia falar Todas as coisas que Jesus fez Se não hoje Não podemos sair da Bíblia Porque a Bíblia será mais pesada No mundo Não podemos sair da isso Deus é Deus Jesus fez isso Jesus com as pessoas Satanás não quer ver A vontade Ele não quer dizer E nós podemos ver No Colossenses 2, versículo 15 Colossenses 2, versículo 15 Que é a promessa de Deus No Gênesis 3, 15 Aconteceu No Gênesis 3, 15 No Colossenses 3, 15 Amém Deus Deus é Deus Deus é bom Jesus é Deus Jesus é bom Espírito Santo é Deus Espírito Santo é bom Amém Estamos com todos os que dizem Mas deixa eu falar Se você está comemorando a ressurreição de Jesus Você precisa comemorar a morte de Jesus Porque sem a morte de Jesus Não seríamos agradecidos para falar de Ele Porque a vontade de Deus Não deveria ser cumprido Amém Deus é bom E Ele fez uma coisa a mais Mas deixa eu falar isso Você precisa comemorar a ressurreição de Deus Você precisa comemorar a ressurreição de Deus Você precisa comemorar a ressurreição de Deus Jesus estava passando Zahiel foi em cima de uma árvore Figueira Brava Figueira Brava Ele foi lá Só para ver Jesus E quando Jesus chegou lá Jesus levantou a cabeça Ele veio Quem? Zahiel E o que aconteceu? Jesus chamou Zahiel E o que aconteceu? Ele foi muito feliz Ele fez o que? De receber Jesus na casa dele Amém Essa não é que Você não vai fazer isso na sua casa Aonde você está agora? Você vai convidar Jesus na sua casa Talvez você nunca fez isso Você nunca promete Jesus De falar Jesus Vem vir na casa Vem Pode entrar Você não precisa pedir Disculpa Ou licença Pode entrar Pode entrar Fala isso para Jesus Você deve E você pode falar Que a verdade é Jesus Toma a chave da minha casa Amém? Toma a chave da minha casa Você não precisa fazer com a pied Fala para ele isso assim Toma Toma E você vai cantar Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela para você Jesus Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela para você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Agora eu vou ler Colossos 3, versículo 15 Vem me incendiar Agora eu vou ler Colossos 3, versículo 15 La Bíblia fala o quê? Sobre todos eles Na cruz Amém Hoje Esse versículo É a nossa festa Hoje Jesus Triunfa Triunfou Na cruz O quê? A morta Ele pegou a chave da morta Ele poderia falar Eu estou com você 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 Amém Porque Depois que Jesus nos escutou Ele poderia falar no primeiro João 4, 4 Que eu estou com você Amém Jesus está contigo Jesus está com sua família Jesus está contigo nesse momento de confinamento Ele sabe todas as coisas O quê? Eu sei É que somos vencedores O nome de Jesus Amém Você é vencedor Mesmo a coroa que Jesus está O quê? Nós sabemos Como filha de Deus É que estaremos sempre Vitoriosos O nome de Jesus Amém E vamos ver agora 1 Coríntios 15, versículo 21 Até 22 Até 22 Porque assim Como a morte veio por um homem Da mesma forma Que um homem veio a desprezção dos mortos Porquanto assim Como em Adam Moeram e moram Em Cristo Todos serão vivificados Amém 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 Diga Amém 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 Deus a ouvir Eu amo João 11, versículo 25, Jesus declarou, eu sou a resolução e a vida, que crê em mim viverá, mesmo que esteja morto. Isso mostra que a resolução não forma uma surpresa, muito menos uma coincidência. Porque Jesus mesmo prophetizou sua morta, quando Lazarus morreu, Jesus prophetizou isso no Mate João 11, ele prophetizou sua morta e falou que elas são a verdade e a vida. Ele sabe que o que deve acontecer acontecer na vida dele. Amém. Muitas pessoas não acreditaram que Jesus morreu. Tem algumas pessoas que falaram que Jesus não morreu. Jesus foi morto? Vamos ver se ele foi morto ou não. João 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Então, assim que experimentou o final, exclamou, Jesus está consumado e, inclinando a cabeça, entregou seu Espírito. Esse versículo mostra que Jesus foi morto? Tem algumas pessoas que falaram que não, essa história, esse evento é uma história que não é verdade. Mas o que nós sabemos que nós acreditamos na Palavra de Deus, amém, é pela fé. Outras pessoas, será que Jesus foi ressuscitado ou Jesus foi ressuscitou? Mateus 22, 27, e, caminhando de peça e anúncia aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentro dos nomes e está seguindo adiante de vosso rumo à Galileia. E, lá, ouvireis, atentai, atentai para o que vos deis. 1 Coréu 15, versículo 17. Esse é o Cristo no Ibrus Sinto. A vossa fé para nada será servo. Para nada será. E continuas a viver em vossos pecados. O que nós obedecemos hoje, nós denuncemos ao perdão do pecado pelo a morte de Jesus. Antigamente, o que o povo de Israel fazia? O povo de Israel pensava que não era o perdão do pecado. Não. Não. Ele pensava o mesmo. Ele fazia isso mesmo. Você vai matar uma ovelha, um cordeiro, e você vai fazer sacrifício para Deus. E, nesse momento, Deus aceitava o sacrifício deles. E as pessoas vão prograr o mesmo de pecar. E, mas, deles, depois vamos voltar a fazer um sacrifício. Por isso, Jeremias pode falar que obedecer é meio ao perdão, sacrifício. Amém? Mas, como podemos ver, desde que Jesus veio, essa situação mudou. Ele não pode falar com o filho de Israel. Tanto eles estavam lá no Egito, eles fizeram a mesma coisa. Sacrificaram o cordeiro e ovelhas para pedir perdão. Mesmo que eles saíram dentro do Egito, mesmo no deserto, eles fizeram a mesma coisa. Porque, nesse momento, o filho, o que é a promessa, não chega ainda. Mas, nós podemos ver, quando Jesus morreu, tem uma mudança. Amém? Agora vamos ver, o poder do sangue de Jesus. Será que o sangue de Jesus tem o poder? Sim, ele tem o poder. João 1, versículo 29. Partiu bem. Partiu, pessoal. A isso, o condeno de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Hoje nós demonstramos essa graça de terra, Aben, a perçoada, Desecidão, Que Jesus demorou na cruz. Amém! Hoje nós demonstramos essa graça de terra, Dizem lá, Glória a Deus! Porque vocês fez muitas coisas para nós. E não podemos falar. Nós podemos contar o que vocês fez para nós. sobre o seu sangue que você devolou lá na cruz. Amém? Deus é muito bom. Efésios 1, versículo 6, nem temos a pregação, o perdão dos nossos pecadores pelo seu sangue, seguindo as requisas da graça de Deus. Da graça de Deus. Você tem o perdão pelo sangue de Deus, de Jesus. Você tem a requeza pelo sangue de Deus. Você tem também a graça pelo sangue de Deus. Por isso, você precisa acertar a Deus. Não está olhando o que você está vivendo hoje. Não está olhando a sua situação. O que você precisa fazer é de falar Deus, obrigado para todas as coisas. Mesmo se você está doente, para todas as coisas. Você tem o poder, você tem o sangue de Jesus. Você tem o poder, você tem o sangue de Jesus. É o sangue de Deus. O que você tem o sangue de Deus? 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 O que você tem o sangue? O que você tem o sangue de Deus? É o sangue de Deus. você tem o sangue de Deus ante um seu sangue. Ele falou que, ah, por enquanto eu vou deixar essa arca na sua casa, o bem de dom. O bem de dom é mais certo nisso. E o que aconteceu? Bíblia falou que quando essa arca de Deus ficou na casa de o bem de dom, Deus está abençoando a vida de o bem de dom, a família de o bem de dom. Todas as coisas que o bem de dom tinha prosperam, até mesmo animais. Deus pede abençoa. Deus te abençoa todas as coisas que você tem na sua mão. Não está olhando essas coisas que são muito pequenas, não. Porque Deus é Deus o que tem poder para modificar sua história, para modificar seu dinheiro, para modificar mesmo o que você está passando que não tem mais certo. Aleluia! Deus é Deus abençoa a vida de o bem de dom. O bem de dom sou o bem de dom. E o que aconteceu? As pessoas estão falando como Davi. Sabe o que aconteceu? Essa arca de Deus está abençoando o bem de dom. Essa arca está abençoando o bem de dom. Davi, levantou. Esse arca está abençoando o bem de dom. Se você fizer essa arca está abençoando o bem de dom. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele foi lá na mão do bem de dom. Dá para mim mesmo. Ele pegou essa arca. Ele pegou essa arca. Ele tirou essa arca. Porque ele sabe quem? Se ele não tirou essa arca, Deus vai acontecer a presse o bem de dom!!! Ele falou que ganhou e pegou essa arca, ta cantando, ta cunhando, ta dizendo, bralanadeiro, bralanadeiro, bralanadeiro. Você também, você vai cantar Porque essa ata vai chegar Na sua casa Com o nome de Jesus Deus é bom Deus abençoa O perdedor Mesmo que as pessoas passavam Essa ata vai matar O perdedor Mas o que você está passando Talvez não vai dar certo Deixa de falar Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa penhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo na sua vida Vai dar tudo certo Porque Deus está No contrato na sua vida Se a gente colocar A nossa penhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo No nome de Jesus Porque eu aprendi na Bíblia No livro do Hebreu Deus, Jesus, Espírito Santo Não pergunta a ninguém Antes de abençoar a quem Se Deus quer te abençoar Ele não vai perguntar Quem antes de abençoar Ele não vai perguntar Seu pastor Ele não vai perguntar Seu pai Mas Deus abençoa Que ele quer Você faz parte dessa pessoa Em nosso nome de Jesus Deus abençoa o pé de Deus E Davi aprendeu uma lição Que ninguém não briga com as coisas de Deus Era uma lição E quando Davi Ele não vai perguntar Quando Davi está cantando Então, o que está acontecendo, essa arca de outro joaquinho vai nos abençoar. A glória de Deus é sempre fiel. Vamos ler muito curto para acabar. Para acabar, vamos ler na lua. Actos 1, versículo 10. Actos 1, versículo 10, até 11. E aconteceu que estando eles com os olhos fechados no céu, Enquanto eles sabiam, eles subiam, foi ele Jesus, eles subiam, Surgiram junto deles dois homens vestidos de branco. Versículo 11 agora. Que lhe comentaram. Oh meu galileus, por que estáis contemplando as alturas? É uma pergunta que eles fizeram para as pessoas de Galileia. É Jesus que dentro de vós foi elevado, o céu returna do mesmo mundo como ele viste subir. Amém? A mesma forma que Jesus foi elevado no céu, ele volta dessa mesma forma. Amém? Para acabar, deixa de falar essa mesma coisa. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. A única parte da pergunta é, será que você é homem? Se Jesus chegou a essa mania para você, você irá com ele? Se você viu Jesus aparecer para você, sabe ele? Você irá, somos um total imandiguão? Se você irá, não tem nada. Ele vai falar em ela que ele vai achar para você. A mesma coisa. Pensemos disso. Se hoje ela fica, será que você vai? Eu vou saber o seguinte. Foi ontem. Uma amiga perguntou. Ela estava na Itália. Ela está falando que você gostou daquizão daquizão que foi uma fase humana. Ela é enfermeira. Ela falava que o Dr. Olivier de seu hospital pronunciou. E ele falou que ele não poderia ser mais Dr. Porque o que ele estava fazendo todo dia se enfrentava muito. E ela fez uma pergunta para mim. João, fala para mim, na verdade, se Jesus voltar hoje, você vai? Eu falei com certeza sim. Com certeza sim. Com certeza sim. Isso não vai ser nossa resposta. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus está sempre cuidando da sua vida. Deus não vai deixar você. Não que você é melhor de Deus. Deus tem seus olhos na sua vida. Ele vai sempre caminhar contínuo. Porque Jesus não falha. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Para acabar a dia de dia. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Amém. O martelo do floreiro, seu barulho já cessou Os cefeiros do lado canto, terminaram seu amor Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei que está voltando, o rei que está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Se o rei que está voltando, o rei que está voltando Aleluia, Ele vem me buscar Aleluia O pastor Jorge fez uma pergunta, você está pronto? Você está pronto para encontrar o seu Criador? Se você tem dúvida, eu quero orar com você agora Para que toda essa dúvida caia por terra Você vai levantar a sua mão direita junto comigo e vai dizer assim Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos E te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma Perdoa os meus pecados Escreve meu nome no livro da vida E me reconcilia para contigo, ó Pai Pois a partir de agora, sou teu filho Assim eu me entrego, ó Pai Nas tuas mãos eu peço Tenha misericórdia de mim Pois o dia que o Senhor arrebatará a tua igreja Eu quero estar pronto para também poder subir Em nome de Jesus Amém Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Se você entregou a sua vida hoje ao Senhor Jesus Assim que passar esse período Se Jesus não arrebatar a igreja por estes dias E nós ainda estivermos na terra Venha para a casa do Senhor Venha servir a Deus Venha agradecer a Ele pela oportunidade Muitos de nós estão desesperados Meu Deus, mas Pai Nós não temos mais culto Mas é uma oportunidade de Deus para a sua vida Para você aprender a valorizar o melhor de Deus Amém A casa de Deus A presença de Deus neste lugar Irmãos, eu sinto a presença de Deus em casa No carro, onde eu estou Mas aqui, irmãos, é diferente a presença de Deus Porque aqui está o corpo de Cristo reunido Hoje podemos sentir a glória de Deus neste lugar Nascer do Senhor Hoje podemos sentir a presença gloriosa de Deus neste lugar Neste culto da família E eu te convido Assim que passar esta pandemia Eu quero ver você aqui na casa do Senhor Ai, pastor Eu tenho vergonha Deixa o diabo com vergonha Você não Você venha para a casa do Senhor Não importa o que você possa ter feito Jesus te ama E Ele te perdoa E se Jesus te perdoa, meu irmão Por que você vai se importar com A, com B, com C? Se seres humanos não são mais importantes do que Jesus na sua vida Amém Que Deus abençoe a todos No nome de Jesus Vamos louvar o Senhor Aleluia Nós vamos louvar o Senhor Jesus com mais louvor E depois nós vamos encerrar este culto da família Aleluia Aguardem mais um instantinho Estamos terminando Amém, irmãos Com o grande nosso Deus Aleluia Amém 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 Ele está aqui, sinta ele, o abraço dele na sua casa agora, neste momento, amém Cante junto o livro, exalte o nome do Senhor O grande é o meu Deus, cantarei o grande é o meu Deus E todos ao te ver, com o grande é o meu Deus Aleluia O Escrevou de um rei Em majestade luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar Ele é a própria luz Aleluia E as trevas vão fugir Trememos sua dor Trememos sua dor Com o grão Trememos sua dor Trememos sua dor Trememos sua dor Com o grão Trememos seu Aleluia Trememos sua dor 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, que a sua semana seja repleta de bênção, vitória e paz na presença do Senhor. Os trabalhos continuam desta maneira, mas graças a Deus por este veículo, porque imaginamos se tivéssemos que viver isso aí desde nos anos 80, não teríamos esta intimidade virtual. Nos anos 90 também não teríamos esta intimidade virtual. Nos anos 2000 e 2004 ainda não tínhamos esta comunicação virtual tão prática, graças a Deus por ela. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Quero trazer os meus agradecimentos pelos irmãos que estão orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E agradeço as orações dos irmãos pela minha vida, pela minha família, por todo o ministério. Agradeço a Deus pelo ministério de louvor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. 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 Disseram, amém? Amém Passamos de palmas para vocês Viva o meu Senhor E com a alma e com a glória Para o Deus do Senhor